Eu vou dançar de lado Eu vou dançar de lado Eu danço pro direito Pra quem é o direito É o direito do povo Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Danço pro direito Pra quem é o direito É o direito do povo Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Danço pro direito Pra quem é o direito É o direito do povo Dubai de favela Pra dançar a beza Dubai de favela Pra dançar a beza Quem morre ou tá? Eu quero que tu virela Dubai de favela Pra dançar a beza Dubai de favela Pra dançar a beza Dubai de favela Pra dançar a beza Eu vou dançar de lado Eu vou dançar de lado Eu danço pro direito Pra quem é o direito É o direito do povo Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Danço pro direito Pra quem é o direito Dubai de jogue 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 j A CIDADE NO BRASIL